Música Olá galera, mais um vídeo aqui no canal Gachorro 337 Hoje estou jogando a Copa HG Junto com o I Am Back MDD E a I Am Back MDD Vocês não sabem o que é o I Am Back MDD galera Se você acha que é o Spop, coloca A aí nos comentários Agora se você acha que é o Amigo do Dog, você coloca C Pronto, colocaram? Vocês colocaram? Fala aí meu I Am Back MDD Fala aí galera, beleza? Então galera, eu e o Spop Dog Vamos jogar aqui uma Copa HG E mano Vai começar, exatamente Eu e o Paulo, a gente vai fazer uma tática muito louca Que é basicamente usar o Kit Checkpoint para fugir Porque tem 47 pessoas Ou seja, vai ficar desclassificada as 7 primeiras que perder Porque vai classificar 40 pessoas Para a semifinal, porque a semifinal vai ter 80 pessoas Então vai pegar 40 dessa partida, mais 40 de outra Então mano, vamos ver se a gente consegue classificar Eu e o Paulo, a gente já fez uma tática bem louca aqui Que vai ser de cavar e deixar o Checkpoint escondido E sempre tentar usar o Checkpoint para fugir do PVP Porque nós não queremos PVP galera Esse vídeo, provavelmente vocês não vão ver PVP em algum Vai ser só mais gente fugindo e fazer notas de paranoia E Paulo, você pode me dizer o que significa I Am Back MDD? Tá I Am Back MDD, mas tudo bem A DD Explica aí para a galera o que que é É... Amigo do Dog está de volta É uma longa história Se vocês querem que eu conto essa história É uma história muito engraçada Mas muito engraçada mesmo Começou Paulo Ó Paulo, vem aqui na direção sul Sul? É, sul, você tá vindo pro sul? Tô, tô, tô Você tá me vendo? Você foi totalmente Não, não tô te vendo Tá, enfim Ó É, foi uma piada É... Eu tô... Vem aqui em 15 15 É, deixa o seu X no 15 Deixa o seu X no 15 E só vai aumentando o Z Ó, agora você vai virar um pouco pra esquerda Você vai aumentando o X também Que você vai chegar no bioma plano Ah, já tô já Certo Você seguiu reto? Isso Agora continua indo reto no bioma plano Que você vai chegar num pântano Num pântano, cheguei já Ó, chega no pântano Vê se você tá me vendo Não, tá apontando pro super... Cava um buraco de 3 pra baixo Eu sou super trash, burro Tem um troll aí do seu lado bom Faz assim, ó Faz assim, ó Você coloca lá Calma aí Ó, coloca ali embaixo, Paulo Agora só esconde Só esconde Escondido aí o negócio, tá ligado? Isso, isso Agora tampa Isso, agora Mano, não coloca em nenhum mais outro lugar, tá ligado? Deixa até no inventário Pra você não colocar sem querer Que agora a gente, quando precisar Você já sabe, né? Já pegou alguma quantidade razoável de sopa? Não, não, não Tá, vamos até a borda do mundo Vamos até a borda do mundo Pior que tem um troll aqui, velho Relaxa Larga esse cara, mano Vem aqui Ó, Paulo Pega bastante madeira Pega, tipo 15 madeira E aí, tá vendo essa caverninha aqui do lado? A gente vai descer nela Só que a gente vai plantar cocobim também, entendeu? Meu Deus Você é o Estratégie do Brasil Estratégie? Ó, faz aí Duas picaretas de pedra Faz um machadinho Faz uma espada pra caso Sei lá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O que? Aqui você aqui, ó Sim, eu tô do seu lado aqui É, você tá Você vai subir? Não, a gente usa junto comandos Ah é, né Tem um bagulho do comando Você vai usar? A gente deixa... Ah não, a gente tem que ir pra lá É, vamos usar Paulo, tem um cara aqui, Paulo Ah não é você Nossa, que susto Você vai usar? Você já fez tudo? Bora, já usei Ó, vamos procurar vaca agora Vaca e sopa Esse é o objetivo Vai deixar aqui o kit Ahn... O kit? Sure Deixa, claro Com certeza, bem lembrado Pega o balde de água aqui já Você fez balde de água? Puta, não fiz, velho Me dá um aí, velho Me dá um balde? Você não fez nenhum? Não, não, não Não é pegando sopa no caminho, tá? Esse cara disputando o gladiator Ferrou, ah não Se bem que disputando o gladiator Era bom É, então, dá bom Olha, sério Eu tô muito com medo, velho Sério, se eu morrer agora Eu vou ficar muito bravo Sabe o quê? Porque falta dois caras, velho Aí nós dois Estompados Já pensou, mano Não tem como, velho Deixa eu ligar até o chip Vou ficar andando só no chip Paulo, Paulo, Paulo Corre, Paulo Corre, Paulo Corre, Paulo Corre, Paulo Corre, Paulo Tem dois caras aí chegando Que se pode cantar Tem tudo Ai, ai Tem outro cara aqui, mano É o X-T-Max Ajuda Ajuda Focar em mim Focar em mim Só usa o kit Não, não, não Relaxa, não Eu preciso usar Relaxa, nem preciso usar Ok, foi que diz Fococinho, fococinho Fococinho Sai, mongo Mongoloide Usa o kit É melhor Você acha? Eu acho, mano Usei Usei, usei Relaxa Vamos ficar aqui Vamos ficar longe Do Fist Foda o Fist Sério Falta duas Se somar um rei Não, não, não Vamos colocar de novo A gente vai lá Só de troll Só de troll Ver Só assistir Não sou uma pessoa Não vou Não vou Não vou Noooooooossss Eu não vou, mano Eu não vou Perdi essa vaga É toa, velho Uh De novo De novo De novo Os caras tomando dedos Os caras tomando dedos Você não tá lagado Atafunk, mano Não rita Porque pode tomar combat log Por que você não acusa De espada de pedra? Por que você não acusa De espada de pedra? Ela acitou mesmo? Ops? Ops? Cadê minha espada de ferro? Caraca Acabou, Paulo Ah, não De espada de ferro Acabou É campeão É campeão Os guys Estão classificados Para a semifinal Da Copa HG Acabou Easy Dona de Trump Eles estão Classificados Para a semifinal Da Copa HG Easy Não tem como mandar isso Passamos nas oitavas Na fase de grupos Agora estamos Na semifinal Ai, caraca Então essa é a saga Da Copa HG Da Copa HG